Hoje nós vamos aprender a criar e ativar um ponto de restauração no Windows 10. Esse ponto de restauração é muito importante, que serve para a gente recuperar o sistema em caso de vírus ou falha no sistema. Então fique com a gente até o final desse vídeo, que nós vamos falar muito sobre o ponto de restauração. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramos Tech e vamos para o vídeo, pessoal! Toda vez que você formata um computador ou notebook ou compra um computador ou notebook, é muito importante que vocês criem um ponto de restauração, porque o seu aparelho está sujeito de entrar vírus, de ter falha, de ter uma atualização errada, de você instalar um programa e ele não conseguir desinstalar, entendeu? Algo está errado nele, você tem que ter esse ponto de restauração para que você volte numa data onde você criou esse ponto de restauração. É muito fácil criar, vamos no passo a passo. Eu estou usando aqui o Windows 11, mas vocês podem estar fazendo da mesma maneira, com o Windows 8, 8.1 ou 10, tá? É só você procurar a caixa onde vocês pesquisam, tá? No 11 aqui é centralizado. Basta vocês procurarem essa caixinha aqui, onde pesquisa, vocês vão digitar aí, ó, criar... Aqui já apareceu embaixo, ó, criar ponto de restauração. Ser digita isso aqui e dá um clique nesse aplicativo. Vou centralizar ele aqui, ó. Tá aqui. Vocês podem notar que essa caixa aqui da propriedade de sistema, pessoal, ela não está configurada, tá? Ela está... Às vezes o teu vai abrir dessa maneira aqui, tá? Se o teu não abrir de uma forma diferente, conforme a gente já mostrou já, não tem problema. Caso o seu apresente dessa maneira aqui, bloqueado, como você não tenha o botão aqui de criar, nós vamos ter que configurar primeiramente essa caixa aqui. Nós vamos clicar aqui em configurar, que ao lado diz, defina configurações de restauração, gerencie em espaço, em disco, exclua ponto de restauração. Vamos dar um clique aqui em configurar, que ali em seguida ela abre a proteção do sistema para descolocar o C. Aqui nós temos que ativar essa função. Podemos notar aqui que ela está desativada, tá? Desativar a proteção está aqui marcada. Então nós temos que ativar essa função aqui, que ela está habilitando a proteção do sistema. Você pode desfazer as alterações indesejadas, revertendo o computador para o ponto anterior do tempo. Tem que estar nessa aqui para configurar. E essa aqui embaixo, pessoal, vocês podem ler aqui, uso de espaço em disco. Você pode ajustar o espaço em disco máximo, usando para a proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, pontos de restauração antigos serão excluídos para liberar espaço para os mais novos. Isso aqui, pessoal, é o teu disco rígido. Então vocês abram até o final, tá? Puxam até o final, vocês colocam 100%. Porque se você deixar ele com menos espaço aqui, o que acontece? Conforme os seus arquivos vão renovando dentro do seu disco rígido, né? Que é o seu HD ou SSD, ele vai eliminando os anteriores. Então, quanto maior espaço você tem dentro dele, a tendência dele excluir os antigos são bem menores, né? Então, para isso, vocês deixam essa função aqui até o final, 100%. Em seguida, vocês clicam em Aplicar e clica em OK. Agora podemos notar aqui, ó, que o nosso botão Criar, ele já foi liberado, tá? E até o nosso botão aqui de restauração do sistema. Então, pessoal, esse botão aqui é para criar o ponto de restauração. Isso aqui, esse botão de restauração do sistema, é quando você precisa dele no futuro. Já, já nós vamos voltar aqui. Primeiramente, nós vamos explicar como eu crie o ponto. Vamos dar um clique aqui em Criar. Ela vai abrir essa caixinha aqui, ó. Eu posso até botar aqui do lado, ó. Aqui, pessoal, ó. Crie ponto de restauração. Digite uma descrição para ajudá-lo a identificar o ponto de restauração. A data e as horas atuais são adicionados automaticamente. Aqui nessa descrição, você pode dar qualquer nome. O seu nome, o mês do seu aniversário, o nome da sua esposa, o nome do seu gatinho. Não importa. É o nome que você tem que dar aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ramos 2.022 E vou clicar no botão Criar. Ó, ele está criando o ponto de restauração aqui. Esse tempo de criar o ponto de restauração, isso depende muito da memória do seu computador ou processador, tá? Geralmente, um minuto, ele faz esse ponto de restauração. Mas, às vezes, você tem muito arquivo no seu computador, entendeu? Ele deixa ele trabalhar. O tempo, ninguém sabe. Pode ser 30 segundos, 1 minuto, 2, 3. Não demora muito tempo, tá? Eu estou no meu computador aqui. Ele está super pesado. Muito aplicativo instalado dentro dele, ó. Não demorou nem um minuto. Que diz aqui, ó. Ponto de restauração criado com êxito. Podemos fechar. Então, o nosso ponto de restauração foi criado, tá? O nome dele é Ramos 2022. Aí, vamos fechar aqui. Uma suposição. Estamos aqui no dia 10 de novembro. Lá para o dia... 5 de janeiro de 2023, ano que vem. Ele me deu um problema. Eu posso voltar nesse computador aqui e buscar esse ponto de restauração que eu criei. Porque ele vai voltar para essa data que está boa. Tá? Essa data de hoje está boa. Eu não posso criar um ponto de restauração no dia que o meu computador der problema. Aí, ele não faz, tá? Você tem que criar o ponto antes de acontecer o problema. Então, vamos voltar lá. Uma suposição. Então, em janeiro, voltou o problema. Nós vamos lá de novo. Vamos voltar lá, ó. Buscar o ponto de restauração. Criar o ponto de restauração. Abriu aqui a caixinha. Agora, em vez de criar, nós vamos clicar aqui em restauração do sistema, tá, pessoal? Nós vamos agora buscar o nosso ponto criado. Vamos dar um clique aqui. Ó, abre. Restaura arquivos e configuração do sistema. Vocês leiam tudo, tá, pessoal? Eu gosto de ler, entendeu? Para mim, explicar sempre a matéria. Não adianta eu sair clicando, clicando e vocês não vão entender nada. Por isso que, às vezes, eu paro no vídeo. Eu começo a ler para vocês tentarem entender. Valeu, pessoal? Então, eu não estou fazendo isso para o vídeo ficar muito grande, não. Eu só leio assim, às vezes, que é para você entender. Entendeu? Tudo no passo a passo. Então, vocês leiam as informações aqui embaixo. Em seguida, vocês clicam em avançar. Aqui, vocês podem notar, ó, que ele me mostrou um ponto de restauração aqui, ó. Olha aqui o ponto que nós criamos. Ramos 2022. É a data de hoje no qual criamos. Mas, o que acontece? Eu não preciso restaurar. Eu estou no dia 10 de novembro. Eu criei ele hoje no dia 10 de novembro. E vou usar ele no dia 10 de novembro? Não tem necessidade. Eu estou criando ele que para dar amanhã, depois da manhã e em diante. Se eu precisar, eu volto aqui para pegar ele. Agora, vamos lá. Tomo em janeiro, dezembro, fevereiro, março, mês independente. Clicamos no nosso ponto de restauração aqui. E vamos clicar em avançar. Confirmou o ponto de restauração. Ele informa aqui, ó. A data e o horário, tá? Que foi criado. E o nome que nós demos ao ponto de restauração, ó. Ramos 2022. E logo em seguida, nós vamos clicar em concluir. Ele informa aqui, pessoal. Uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Deseja continuar? Aí vocês clicam em sim. Porque ele informa que a recuperação do sistema não pode ser desfeita até que tenha sido concluída. Se ela tiver sido iniciada no módulo de segurança ou no módulo de opções de recuperação do sistema, não poderá ser desfeita. Então, pessoal, uma vez você clicando aqui em sim, vocês não podem voltar atrás nem desligar o seu computador, tá? Se você estiver usando aí o notebook, vocês deixam a tomada dele na parede, tá? Que ele não pode ser desligado no decorrer do processo, tá? Vocês clicam aqui em sim e vocês esperam o tempo necessário para fazer a restauração. Outro ponto muito importante, vou cancelar aqui. Já aprendemos a criar ele como usar por dentro do Windows. Nós estamos aprendendo, pessoal, a usar esse ponto de restauração o Windows iniciando. Mesmo com problema, mas está iniciando ainda. Você também pode usar esse ponto de restauração quando o seu Windows não está iniciando, entrando naquela tela azul, que é por lá que a gente vai aprender a usar também esse ponto de restauração. Eu vou forçar aqui o desligamento dessa máquina aqui, uma simulação de tela azul agora. Eu vou entrar aqui na tela azul do sistema para mostrar para vocês como é que vocês vão usar esse ponto de restauração lá por dentro também, tá? Então, pessoal, nós chegamos aqui à tela azul, tela de opções avançadas de inicialização. Por aqui é onde tem as opções, né? De solução de problema, que é onde você consegue fazer a reparação do seu computador no notebook. Aqui ela manda as opções de restaurar o PC e opções avançadas. Aqui, pessoal, onde você pode usar também é a restauração do sistema, tá vendo aqui, ó? Ela manda o reparo de alinização, desinstalar atualizações, configuração de alinização, configuração do modo de boot, prova de comando. E essa aqui, ó, restauração do sistema. O que diz aqui? Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Isso aqui tem que ter o ponto criado. Já que você criou um ponto de restauração com o sistema em funcionamento, quando ele der o problema, também você pode usar esse ponto de restauração. Aqui você pode usar ele. Você dá um clique aqui quando o seu sistema deu algum problema, que ele vai ser reiniciado, tá vendo aqui, pessoal? Ó, restaurou arquivos e configurações. Você, então, pode usar ele com o sistema iniciando e quando o sistema não está iniciando, tá, pessoal? Vocês clicam aqui em avançar, vocês podem ver aqui, ó, ponto de restauração. Vocês selecionam aqui, vocês clicam em avançar, concluir, e em seguida, pessoal, diz aqui, uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Deseja continuar? É a mesma coisa, pessoal, como tivesse o Windows iniciando, tá? Você viu o que fizemos no começo e mostramos agora no final com o Windows não iniciando. Você vê que é a mesma maneira. Sendo que ela dá essa opção para a gente com o Windows não iniciando, porque esse ponto de restauração, pessoal, ele foi criado, tá? Por isso que é muito importante. Então, o nosso canal vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas. Um abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.